Fala pessoal, eu sou o Orcan, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E eu já vou pedindo desculpa por esse barulho de fundo aí, porque é do ar condicionado, valeu? Então, deixe o like assim mesmo. E é o seguinte pessoal, eu sempre tive vontade de trazer vídeo de código pro canal, mas eu nunca tive oportunidade, tá? Devido a trabalho, escola, entendeu? As coisas pra fazer, eu sempre jogava assim, casual, pra divertir com os amigos. Mas há muitos anos atrás, tem uns 5 anos já que eu jogo o código aí, então eu peguei bem antigo, bem de lá de trás. E durante esse tempo eu tive muita experiência com o código, tá pessoal? Tanto a parte do lobby, como a parte competitiva que eu também joguei. Nesse vídeo pessoal, eu quero tá explicando pra vocês do que eu quero tornar esse canal de código, tá? Eu quero trazer vídeos alternativos, eu quero trazer mudanças de atualizações, entendeu? Patnotes, essas coisas que a Treyarch e a Activision estão sempre mandando pra nós aí. Também falar a respeito da qualidade do jogo e tudo mais pessoal. Da dica de classe, da dica de como pegar streak alto, como pegar nuke, entendeu? Então eu vou tá procurando a fazer o melhor, não só pra mim, mas como pro pessoal que vai assistir o vídeo. Então a galera que gosta do conteúdo de código e às vezes fica perdido no YouTube, que não acha o conteúdo necessário, não acha o conteúdo que está procurando, eu vou tá fazendo o possível pra tá trazendo esses tipos de conteúdo. Lembrando que eu estudo, tá pessoal? E também eu trabalho. Então tipo assim, como o canal é pequeno, não vai tá tendo vídeo direto. Eu não vou filmar vídeo todo dia pra vocês, eu vou fazer vídeo assim quando dá. É claro, só se o feedback tipo assim for positivo, se eu ver que eu postei um vídeo de visualizações que vocês estão comentando, pode comentar o que quiser pessoal, pode falar mal do vídeo, pode falar bem, pode elogiar minha gameplay, pode falar mal da gameplay, porque isso também não importa tá pessoal, não importa que eu gosto de fazer vídeos e eu nunca tive essa oportunidade. Mas agora eu tô tendo pessoal, essa oportunidade de tá trazendo vídeo pra plataforma do YouTube. Não pra ganhar respeito ou etc e tá ser conhecido, mas pra fazer no algo que eu gosto, tá? Não importa se as pessoas vão gostar ou não gostar. É que eu quero fazer vídeo pro YouTube, eu quero tipo assim, deixar pra algumas pessoas que veem o vídeo a experiência que eu tive e ela tipo colocar em prática e dar certo, isso daí já tá satisfeito pra mim. Então pessoal, o vídeo é mais ou menos isso que eu queria fazer, trazer aí pro canal formas diferentes, tá ligado? De você acompanhar os vídeos, trazer highlights em básico, fazer várias outras coisas aí pro canal. Então eu peço se você tiver gostado desse conteúdo, que você se inscreva, deixa o like se gostar. Se não gostar também pode deixar o dislike, se não gostou da partida também pode dar dislike. E é isso aí galera, obrigado pra quem assistiu o vídeo aqui até agora, foi um vídeo super rápido. E até o próximo vídeo, valeu galera!